Fala aí meus amigos tranquilos, aqui é o Vigia e hoje vamos para mais um vídeo de Diablo 3. Como vocês podem ver aqui, o patch 2.6.7 está ao vivo, está funcionando, já está funcionando nos consoles, já está funcionando no PC. Então você vai lá, atualiza o seu jogo, você já vai poder jogar com o patch novo. Eu vou falar aqui, basicamente, primeiro antes de tudo, pessoal sempre pergunta datas, tá? Gente, não tem data ainda para a temporada começar, como eu sempre falo, se você está em dúvida de quando vai começar a próxima temporada, dá um pulinho lá no meu Twitter, o tópico que fica fixado ali em cima está sempre com as últimas novidades. Então, data que vai começar a próxima temporada, data que tende a acabar, se não estiver lá é porque realmente eu não sei, tá? Não quer dizer que não existe informação, mas eu não sei. Então, antes de tudo, se você tiver dúvida, dá um pulinho lá. Agora, vamos ao que realmente importa, né? Eu fiz um vídeo anteriormente falando sobre algumas alterações que tinham sido notadas durante a BlizzCon, e aqui a gente vai se aprofundar porque não teve só aquilo. Então, eu não vou entrar em detalhes com aquilo que foi discutido anteriormente, né? Por exemplo, o Cruzado, eu já falo o Paladiro, o Cruzado, a gente conversou do monstro que isso aqui virou, né? Então, realmente, né? Não mexeram, o Cruzado está assim. Inclusive, hoje em live a gente vai testar isso daqui, eu acho que o Cruzado vai arrebentar, vai bater muito forte. Quem sabe aí o pessoal veja que realmente, acho que a gente errou um pouquinho a mão no sal aqui. E o conjunto do monstro também, a gente já falou, aquelas alterações que foram feitas. Se não viu, dá um pulinho no vídeo, é a mesma coisa. Luz negra também, mesma coisa. Agora eu vou falar pra vocês o que está diferente. A primeira coisa, o Olho da Tempestade, aquela Pedra dos Espíritos, que não está ficando muito bem centrada aqui. Isso, né? Aquela Pedra dos Espíritos, que é o Elminho do Monge, que tem como primária o dano elétrico, né? Ali, habilidades elétricas causam de 15% a 30% de dano a mais. Ela tinha uma habilidade inicialmente de aumentar o dano de eventos cortantes em 100% quando você está atacando exatamente um inimigo. Isso daqui foi removido, tá, gente? Então, eles não viram mais necessidade pra isso. Talvez eles implementem, né? Reimplementem isso daqui novamente mais tarde. Vento Vingativo aqui, ó. A arma de punho do Monge, né? Aquela sagrada arma do pessoal que joga de Sunwuko. Então, meu filho, você não quer centralizar? Aqui, pronto. Então, como a gente tinha visto, né? Inicialmente, ia aumentar o dano dela. Primeiro, 10 cargas de eventos cortantes. A gente já tinha discutido isso. E o dano de eventos cortantes ia passar de 250% pra 300%. Passou para 600% a 800%, tá, gente? Isso daqui representa aí um aumento de dano de 2,6 vezes, né? Acaba sendo mais ou menos de 5 a 6 níveis de fenda maior a mais. Então, inicialmente, a gente tinha falado, bom, com o set assim do Monge, né? Com o preceito da justiça assim do Monge, a gente vai conseguir fazer de 2 a 3 níveis de fenda maior a mais. Com esse daqui, com essa alteração aqui do Vento Vingativo, a gente vai conseguir fazer mais de 5 a 6 níveis. Fora que... Se você for ver, ó. Esse daqui é uma alteração nova, tá? Essa arma aqui, ó. O Wong King Lao, né? É uma arma de punho que ela tem também a primária. Ela causa dano elemental elétrico. E ela tem uma característica aqui, ó. Que quando você acerta com o pé de tormenta, você vai ativar o seu golpe ciclone. E ambas habilidades vão causar de 500% a 600% de dano aumentado. Isso daqui vai ser muito interessante nessa vida. Primeiro porque o efeito de você acertar com o pé de tormenta vai puxar os bichos pra perto de você. Vai aumentar ainda mais seu dano. Você vai ativar dano em área. Eu acho que isso daqui é muito interessante. E a questão é que esse aumento de dano de pé de tormenta vai deixar essa build muito forte. Talvez ela cause mais dano de pé de tormenta. Talvez não. Muito provavelmente ela vai causar mais dano de pé de tormenta do que de ventos cortantes em si. Porque você vai ter o multiplicador aqui do pé de tormenta. Dessa arma, né? Da Wong King Lao. Você vai ter o multiplicador. Eu acho que é do equilíbrio, o nome do Daibo. E você vai ter o aumento de ventos cortantes da braçadeira, tá? Lembranças de César. Então esses três itens vão causar um aumento de dano bem considerável pro pé de tormenta. Me perdoem os jogadores de Moons se eu falei o nome errado. Mas eu acho que são só esses. E eu acho que essa build vai acabar se tornando uma build mista. Em que você vai causar um dano absurdo aí. Com o pé de tormenta mesmo. Então o nosso amigo Mega ele estava certo. É uma build de pé de tormenta. Então eu acho que isso daqui vai ficar extremamente forte. Vai ficar extremamente rápido pra se jogar. Tem tudo pra ser uma build bem interessante. Vão ver aí o que o pessoal vai fazer, né? Me surpreendeu. O monge aqui me surpreendeu. Como a gente falou aqui com relação à lamentação. Eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Eu vejo que o pessoal tá com umas instruções bem interessantes aí, né? Ah, nerfa, não nerfa. Deixa forte pra caramba e tal. E eu acho que isso é assunto pra outro vídeo. Pra gente discutir potencial de fenda maior. Mas o que foi falado aqui é que eles vão analisar, né? E que o Bárbaro em si, esse daqui não vai ser o pet para o Bárbaro, né? Que tiveram algumas alterações. Mas que vai ter um pet em que o Bárbaro vai receber muito mais destaque ainda. E que se for o caso, se eles verem que o Bárbaro ainda tá aquém. Vai continuar com esse potencial aí. Eles vão voltar com esse poder aí. Esse poder lendário aí extra que vai ter na lamentação, tá? Então, só pra gente ter uma ideia que a gente tinha falado. Sete níveis de fenda maior a menos. O Dark Pathator, ele fez uma 140, mas ele disse que a build tem potencial pra fazer 145, né? Que seria o equivalente ao que fizeram com o Shantodo. Na China, fizeram 148 de Shantodo. É um absurdo, né? Mas enfim, a gente só tem três, praticamente duas builds que fizeram acima de 140, né? E essa daqui do Bárbaro seria uma delas. Eu acredito que não tem mais nenhuma outra build que fez 140. Bom, depois eu vejo aqui, qualquer coisa na edição eu coloco uma correção. Essas aqui foram as alterações com relação aos itens, né? Na verdade, a lamentação já tinha falado. Eu só tô colocando aqui uma observação extra que eles colocaram. Da que eles falaram. E vamos aqui, ó. Bônus de temporada. Lembra que a gente falou que o bônus tá um absurdo? Que precisava mexer e tal? Então, vamos lá, ó. 15 mortes, né? Eles alteraram as ordens. Então, com 15 mortes vinha aqui os tornadinhos, né? Os tornadinhos destruidores de Elite, né? Então, a gente fala, nossa, você mata 15 bichos e vem um tornado que já aniquila Elite. Então, na verdade, aqui com 15 vão vir as galinhas, que a gente mal consegue ver. Com 30 vai vir a nova Gélida, né? Que ela explode, causa aquele dano congela dos inimigos. Também causa um dano bom. Então, com 50 mortes vai ser a chuva de cadáveres. Com 100 mortes vai ser os tornadinhos, que antigamente eram com 15 mortes. E os geysers, aqueles geysers que eram que nem aquela magia da Tetris. Eles vão ser com 150 mortes, né? Eles vinham com 30, agora estão sendo com 150. E uma outra observação que eles fizeram aqui é que os anjos não irão mais derrotar os guardiões da Fena com uma porrada só, né? One hit KO, né? Isso daqui eu não sei como eles testaram, mas em breve a gente vai descobrir, né? Em breve eu não sei, na verdade, quando que vai começar a temporada. Mas aí a gente vai ter uma ideia aí de como é que vai ser. Bom, falaram aqui, né? As recompensas aí, essas que vão ter pra essa temporada pra quem completar o guardião. Então, vai ter o porta-retrato do Imperius. Já tem um porta-retrato do Imperius. Esse daqui vai ser outro, né? Valor Portrait Frame. E vai ter o Godinzinho do Tirael, né? E também, agora no novo patch, pelo que eles estão falando aqui, hein? Vamos receber... Quem pegou o ticket virtual no PC, né? Pra assistir a BlizzCon, vai receber aí as suas asas da Lilith. A Lilith's Embrace. Bom, isso daqui é o que eu tinha de consideração pra vocês. Lembrando que muito provavelmente em breve nós teremos a nossa era atual acabando, né? E de acordo aqui com o que a Nevalist falou, né? Com as grandes mudanças, né? De balanceamento e novos conjuntos de classes sendo introduzidos no patch 2.6.7, eles estarão terminando a era vigente e começando a nova era, né? Com o chegar do novo patch. Então, agora eu ainda não vi se já virou a era. Mas se não virou, tá pra virar. E eu vou convidar vocês, né? Agora eu vou aproveitar hoje a gente vai começar a live um pouquinho mais cedo. Vamos lá na Twitch, vamos testar essas mudanças, vamos testar aí o cruzado. Quero testar se depender algumas outras coisas do Bárbaro colocar em prática. Dessa vez, sem lag. Beleza, meus amigos? Muito obrigado pela companhia. Eu sou o Vigia, vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e tchau.